Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal E eu fiz o vídeo do AirPod, que vocês devem lembrar, devem ter ido para o canal aí E esse aqui é um acessório que eu comprei para o AirPod 1 Porque o AirPod 2 tem carregamento sem fio O 1 não tem Bom, o AirPod 1, como todo mundo sabe, não tem o carregamento sem fio, né? Ele é só por cabo aqui, pelo cabo lightinho, né? E o carregamento sem fio, ela não na roda às vezes, né? É verdade, quer dizer, às vezes não Vou deixar o link do produto aí embaixo E também você aproveita e já se inscreve no canal E deixa o like aí para a gente, para dar uma força, valeu? Bom, vamos pegar aqui o estilete e fazer o unboxing, né? Esse negócio é afiado, se o dedo ficar na frente, vai embora Vamos lá, capinha wireless da Baseus Vai embora o saco, vamos abrir aqui Vai dar mais coisa aqui dentro Bom, cartãozinho da Baseus Baseus Wireless Charger Imagino que isso aqui seja do carregador deles, né? Vamos embora Manual todo em chinês Serve para muita coisa, né? Para lixo Aqui está o outro manual Que está em chinês também Legal Aqui a capinha, né? Sim Opa, veio um negócio aqui dentro Veio um AirPod de plástico aqui dentro Que merda, hein? Bom, a capinha abre aqui para caso você queira carregar no carregador, né? Para carregar mais rápido E aqui tem tipo um bonezinho para o AirPod Bom, aqui na frente Baseus Está escrito aqui, não sei se dá para ver Não E aqui é o carregador sem fio O AirPod vai ficar bem mais gordinho, como se dá para ver, ó Vai ficar bem mais gordinho do que o normal Encaixou aqui Encaixou ali Eu já trouxe também a película da Baseus, né? Vai estar aparecendo o vídeo aqui no card aqui em cima E essa aqui é a capinha case com carregamento sem fio, né? Mas a parte de cima fica saindo do AirPod Que para mim é um ponto negativo, né? Tinha que ficar presinho Tinha que ficar presinho aqui Quando levantasse, levantasse tudo Mas a curvinha aqui, ó Não deixa A curvinha não deixa levantar tudo Então no caso ela tem que sair realmente Para poder sair a casezinha Foi mal projetado isso aqui Burrice Eu não... Mas, né? Vamos ver se carrega sem fio Aqui está o carregador Carregar, acendeu a luz do carregador Carregar está carregando, né? Bom, aí você vem aqui no seu telefone Que vai estar aqui aparecendo aqui, ó AirPod de Felipe carregando Está o simulozinho ali de carregando Ó, a capinha está funcionando Acho que creio que o carregamento deve ser bem lento, né? Tanto do fone como da case Aí você pode carregar o seu telefone E o seu fone assim E é isso aí, capinha case Para trazer um pouquinho de facilidade com o AirPod Só deixa ele aqui que ele já carrega É uma coisa que traz no AirPod 2 Mas com essa case aqui você pode ter no AirPod 1 Aí vai de você comprar ou não E bem mais barato que a capa oficial da Apple Que carrega sem fio Bom, eu achei legal, gostei da capinha Fica só um pouquinho mais gordinho do que o normal, né? Mas gostei Eu também Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo Para dar uma força para a gente Vídeo rapidinho Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Valeu Fui! Fui!